Galerinha, Agrovila, Riachão dos Paulos, vamos de forró! Um alô especial pra meu parceiro, Luciano Paquinha Ventos, porra do Santa Fé! João se diz, ou moral? É desse jeito, nós chega, nós canta a noite inteira, a poeira subindo, a galera curtindo, cantor já tá ligado, é no chaminho da menina, e fica atrás do palco, e vem fazer aquele amor gaiato! Eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo, festa, festa no interior, eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo, festa, festa no interior! Galerinha, tá sufragoso, moreno, se louco! E vem dançar comigo, vem dançar comigo, o meu coração se balançou contigo, vem dançar comigo, que eu quero dançar contigo, festa no interior! É desse jeito, nós chega, nós canta a noite inteira, a poeira subindo, a galera curtindo, cantor já tá ligado, é no chaminho da menina, e fica atrás do palco, e vem fazer aquele amor gaiato! Eu quero de novo, eu quero de novo, festa, festa no interior! Eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo, festa, festa no interior! Eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo, festa, festa no interior! Eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo, festa, festa no interior! Galerinha do Riozinho, que curte nosso som, hein? Quero abraçar! Vamos dançar porrô, hein? Joel Cidês, ou moral? Ei, saímos no rossom, pra balançar minha rapaziada E vem dançar porrô com nós, o Fizeiro começou E não tem coisa melhor que festa no interior E vem dançar porrô com nós, o Fizeiro começou E não tem coisa melhor que festa no interior Agarrado com a novinha, vai pra lá, vem pra cá A banda é essa animada, faz a galera dançar O bebo cai e levanta, lá fora tem carro de peitinho Homem muda e se pegando, festa na roça é assim E vem dançar porrô com nós, o Fizeiro começou E não tem coisa melhor que festa no interior Vem dançar porrô com nós, o Fizeiro começou E não tem coisa melhor que festa no interior Meu parceiro DJ Hilton Marley Divulga aí Meu parceiro Louvinho Cidês Divulga na gente Apagado com a novinha, vai pra lá, vem pra cá A banda é essa animada, faz a galera dançar O bebo cai e levanta, lá fora tem carro de peitinho Homem muda e se pegando, festa na roça é assim Vem dançar porrô com nós, o Fizeiro começou E não tem coisa melhor que festa no interior Vem dançar forró com nós, o piseiro começou E não tem coisa melhor que festa no interior Jóel Cidês Flexiona, flexiona o rabetão, flexiona Com a mão no paredão, flexiona Flexiona o rabetão, flexiona Com a mão no paredão, simão E essa vai pra toda a galera dos paredões Que tá com o sonho, hein Pegada nova, viva Novinha, tá louca Tirando a roupa, elas gostam é da pressão Empinando o rabetão Novinha, tá louca Tirando a roupa, elas gostam é da pressão Enfinando o rabetão, tá louquinha na balada A mina é sensação, ela é profissional Quando toca o paredão Flexiona, flexiona o rabetão, flexiona Com a mão no paredão Flexiona, flexiona o rabetão Flexiona, flexiona, flexiona E pra cantar essa comigo, meu parceiro Jeff Deixa comigo, meu parceiro P.H.V.C. É nóis, hein? A.R. Gravações 100% qualidade Novinha, tá louca Tirando a roupa, elas gostam é da pressão Empinando o rabetão Novinha, tá louca Tirando a roupa, elas gostam é da pressão Empinando o rabetão Tá louquinha na balada A mina é sensação, ela é profissional Quando toca o paredão Flexiona, flexiona o rabetão, flexiona Com a mão no paredão, flexiona Flexiona o rabetão, flexiona Com a mão no paredão, flexiona Flexiona o rabetão, flexiona Com a mão no paredão, flexiona Flexiona o rabetão, flexiona Com a mão no paredão, flexiona Bora aí, gravações, gravando tudo ao vivo Jóel Cedês Simbora, sucesso novo, hein? Paredinha furiosa, vai chegando Liberou Moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar e se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir Que eu vou te levar Por cabaré Você vai amar e sentir Eu vou te dar muito prazer Eu vou te dar muito prazer Moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar e se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir Que eu vou te levar Por cabaré Você vai amar e sentir Você vai amar e sentir Eu vou te dar muito prazer E essa vai pra toda a galerinha das mulheres Que curte o nosso sonho, hein? Moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar e se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir Venha se divertir Que eu vou te levar Por cabaré Você vai amar e sentir Eu vou te dar muito prazer Moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar e se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir E eu vou te levar Pro cabaré Você vai amar e sentir Eu vou te dar muito prazer Galerinha de Santa Filomena, Piauí Toca mais aí Patrocínio especial Nacional Motopeças Baixê Grande do Ribeiro Meu parceiro André Que ela abraçou Meu pé de botadão E tu vai ganhar Em cima do paredão E novinha safada Meu pé de botadão E tu vai ganhar Em cima do paredão Só botadão 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 E em cima do paredão Um abração especial aí Meu irmão Donato Lá em pô Vai pro próximo esquema Tamo junto E novinha safada O pé de botadão E tu vai ganhar Em cima do paredão Novinha safada O pé de botadão E tu vai ganhar Em cima do paredão Só botadão Só botadão Só botadão Só botadão E em cima do paredão Só botadão Só botadão Só botadão Só botadão Só botadão E em cima do paredão Só botadão Só botadão Só botadão Só botadão Só botadão E em cima do paredão Só botadão Só botadão Só botadão Só botadão Só botadão E em cima do paredão Só botadão Só o bota não, só o bota não E em cima do paredão Eu desci a semana inteira e eu vou beber Quero dançar o piseiro com você E se liga no som do meu carrão Aumenta o volume, o som do paredão Eu desci a semana inteira e eu vou beber Quero dançar o piseiro com você E se liga no som do meu carrão Aumenta o volume, o som do paredão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabitão Olha que é na 4x4, eu vou botar pressão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabitão Olha que é na 4x4, eu vou botar pressão Eu desci a semana inteira e eu vou beber Ver o nosso abuseiro com você E se liga no som do meu carrão Aumenta o volume, o som do paredão Eu desci a semana inteira e eu vou beber Ver o nosso abuseiro com você E se liga no som do meu carrão Aumenta o volume, o som do paredão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabitão Olha que é na 4x4, eu vou botar pressão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabitão Olha que é na 4x4, eu vou botar pressão Um abraço é especial aí O padrinho da lua 1 e 2 Agora meu parceiro vai Agora minha amiga Krasme, tamo junto Matou assinando a gente mais uma vez E pra cantar essa comigo, quero convidar ela Minha parceira é Gineres Chega mais Eu tava lá na vila jogando meu futebol E aí a partida empato Jogo duro, desempate demorou Eu esqueci de avisar meu amor Cheguei em casa, a mulher tava valente Feito uma fera amarrada Falei pra ela meu amor Foi a partida que empatou Não fique brava meu amor Não fique brava Canta G Nem vem com esse papo de partida que empatou Esse lance não cola Sinto de longe o cheiro de rapariga E você tava jogando e eu já sei qual foi a bola Nem vem com esse papo de partida que empatou Esse lance não cola Sinto de longe o cheiro de rapariga E você tava jogando e eu já sei qual foi a bola Era só uma partida, mulher Calma Eu sei bem qual foi a partida, hein, pega Eu tava lá na vila jogando meu futebol E aí a partida empatou Jogo duro, desempate demorou Eu esqueci de avisar meu amor Cheguei em casa, a mulher tava valente Feito uma fera amarrada Falei pra ela meu amor Foi a partida que empatou Não fique brava meu amor Não fique brava Nem vem com esse papo de partida que empatou Esse lance não cola Sinto de longe o cheiro de rapariga E você tava jogando e eu já sei qual foi a bola Nem vem com esse papo de partida que empatou Esse lance não cola Sinto de longe o cheiro de rapariga E você tava jogando e eu já sei qual foi a bola Nem vem com esse papo de partida que empatou Esse lance não cola, sinto de longe o cheiro de rapariga E você tava jogando e hoje eu sei qual foi a bola Nem vem com esse papo de partida que empatou Esse lance não cola, sinto de longe o cheiro de rapariga E você tava jogando e hoje eu sei qual foi a bola Valeu meu parceiro Gineis, tamo junto hein! Obrigado galerinha do Pegada Nova, meu parceiro PH tamo junto Obrigado pelo convite Meu pedaço de pecado e corpo colado, venança comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é a mais bonita, pedaço da vida de felicidade E vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade E tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouquecer Já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meio Bora meu parceiro PH, volta na lixa Canta comigo Deixa comigo meu parceiro, é vestido da pegada Bora cantar Meu pedaço de pecado, meu corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita, o pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem mexer logo de beijo e quando te vejo eu acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meio Eu tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meio Mais um sucesso estourado pra paredão, hein? Eu nunca imaginei que isso iria acontecer Sentimento fluiu, me apaixonei por você É uma aventura louca, uma sensação boba Abandonar o mundo pra ficar com sua boca Todo doido pra te deixar louca Pra te morder sem roupa Fazer aquele amor de bagunça Na casa toda doido pra te deixar louca Pra te morder sem roupa Fazer aquele amor de bagunça Agora é só eu e tu É só tu e eu Eu fico contigo Tigo fica mais eu Agora é só eu e tu É só tu e eu Eu fico contigo Tigo fica mais eu Agora é só eu e tu É só tu e eu Eu fico contigo Tigo fica mais eu Agora é só eu e tu É só tu e eu Eu fico contigo Tigo fica mais eu Lava Jato Lopes Vai chegando o Ribeiro Patrocinando aí, hein? Meu parceiro Francisco, tamo junto Carinho de baixo, chegando Ribeira, que ela abraçou? Eu nunca imaginei que isso iria acontecer Sentimento fluiu, me apaixonei por você É uma aventura louca, uma sensação boba Abandonar o mundo pra ficar com sua boca Doido pra te deixar louca, pra te morder sem roupa Fazer aquele amor de bagunçar a casa toda Doido pra te deixar louca, pra te morder sem roupa Fazer aquele amor de bagunçar Agora é só eu e tu, é só tu e eu Eu fico contigo, tigo fica mais eu Agora é só eu e tu, é só tu e eu Eu fico contigo, tigo fica mais eu Agora é só eu e tu, é só tu e eu Eu fico contigo, tigo fica mais eu Agora é só eu e tu, é só tu e eu Eu fico contigo, tigo fica mais eu Vol. 8 pra vocês, hein? Em nome de Pati Produções Rolê sucesso, simbora! 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 Rolê sucesso! Rolê sucesso! Rolê sucesso, simbora! Rolê sucesso, simbora! Rolê sucesso, simbora! Rolê sucesso! Rolê sucesso! Rolê sucesso! Rolê sucesso! Rolê sucesso! Rolê sucesso!